E eu que fui fazer o agachamento sumô e me desconcentrei com um homem que tava me encarando. Eu falo, mano, eu só vejo a minha mão na cara dele. Porque ele só vai parar quando ele tomar um pau, entendeu? É, rapaziada, tá complicado. Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. E eu realmente demorei um pouco pra falar sobre esse assunto, porque eu queria pontuar ao meu estilo. Trazendo o real lado negro, a minha visão, um lado mais positivo da coisa, explicando aqui as situações. Então vamos lá, vamos fazer isso. Primeiramente eu vou trazer aqui rapidinho um artigo que eu li, só o primeiro parágrafo, pra vocês entenderem como é que a realidade, a desassociação das meninas tá fora da curva. Então tá lá, homem cego é acusado de lançar olhares para mulher na academia. Não vim aqui pra ser olhada. Depois de explicar sua condição para a mulher, ela disse que não se importava e que ele simplesmente deveria parar de olhar pra ela. Aí ele falou, eu sou cego. Se você sabe o que essas, nesse caso, três palavras significam, então você é muito mais inteligente do que a garota que gritou comigo na academia, disse Pete Gustin. Pete Gustin é um dublador que é cego. Ele não pode ver, mas a garota, né, se passar o olho na direção dela, está olhando. Esse é um tipo de desassociação da realidade que está acontecendo. Olha só, vamos tirar o elefante branco do caminho. Existe maluco na academia? Existe. Existe os doidos que ficam ali varejando a garota igual a mosca da padaria em cima do pão doce? Existe. Existe o cara que quer ajudar a qualquer momento pra dar uma zarada na garota? Existe. Irmão, para com essa porra. Vai malhar, vai focar no seu treino, anota tudo direitinho, concentra, mais muscle connection, faz aquelas paradas que eu fiz. Você vai pra academia pra treinar. Esquece esse negócio de azarar na academia. Isso já deu, isso é coisa de 1990. Nós estamos em 2023, o jogo virou. Academia é um lugar pra você treinar. Não vai azarar ninguém. Tem cara maluco? Tem. Que fica olhando igual um tarado? Tem. Tem maluco que tira foto? Tem. Mas esses são os menores dos menores dos menores fora da curva que, graças a Deus, isso tem acontecido, no meu ver, menos e menos. Porque as pessoas estão tomando consciência que hoje, se você passar o olho, já deu ruim. Então a gente sabe, até os blupils já sabem das armadilhas, estão ficando um pouquinho mais espertos pra isso. Porque isso tá caindo na mídia em geral. Então, até os caras que não são da nossa esfera já estão começando a manjar isso. Agora eu quero falar umas outras coisinhas também, pra brincar aqui com o pensamento de vocês. Primeiro, como homens, nós sabemos que a gente tem uma caixinha vazia. Sabe o que é essa caixinha vazia? Eu, por exemplo, na academia, utilizo essa porcaria o tempo todo. Eu tô ali malhando, não sei o que. Acabo. Ah! Puf! Botei a barra. Bati meu tempo ali. Ficar um minuto e meio descansando. Amigo, nesse um minuto e meio, eu tô com um olhar no vazio, pensando nas compras, que eu tenho que comprar banana, que eu tenho que comprar ovo. Eu sei lá pra onde eu tô olhando. Minha mente tá no supermercado. Minha mente tá nas coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Minha mente tá na última série que eu vi ontem à noite de zumbi, de não sei o quê. Eu tô viajando, meu irmão. É uma porrada de homem que faz isso. Fica olhando pro vazio, só que às vezes o vazio tá na direção de uma garota. Você não tá nem olhando pra garota, mas aí vai achar que você tá olhando. Então começa a se concentrar, sai da caixinha vazia, né, porque senão tu vai tomar uma pancada. Outra coisa importante pra falar o seguinte, vou falar uma coisa aqui, complicada, mas eu acho que todos os olhares, eles são um radar de julgamento. Por N motivos, inclusive perigo. Você tá olhando na rua, você tá vendo se vê algum bandido, se vê algum carro desgovernado. E você tá olhando pra todas as situações da rua. Aí você começa a perceber que o teu olhar tá julgando o tempo todo quando certos extremos acontecem. Quando passa, por exemplo, um carro desgovernado, você toma susto. Passou vários carros normais, você não fez nada. Passa um carro voado, buzinando, você toma um susto porque você estava ligado. Assim como uma mulher ou um homem. Amigo, se tem um pedreiro no meio da rua, com metade da bunda pra fora, e eu tô passando, olhando a rua, não sei o que, o meu olhar vai acabar sendo atraído pra ali, porque é uma coisa completamente fora da curva. Não é que eu gosto de bunda de pedreiro, não. Mas o que esse maluco tá fazendo com metade da bunda pra fora? O teu olhar vai ser tipo, caraca, que porcaria é essa? E tu vai continuar o teu caminho. É a mesma coisa. E aí eu vou falar uma coisa que as meninas vão ficar chateadas. Mas bota aquela calça de lacra, enfiada lá dentro, dividindo o oriente do ocidente, né? Rachando tudo ao meio. Cara, aí vocês vão ficar chateadas, meninas. Eu vou falar uma parada pra vocês, vocês vão ficar menos chateadas. Se eu botar aquela calça, eu, Felipe, colocar essa calça de lacra e ir pra academia, você pode ter certeza, menina. Eu vou chamar mais atenção do que você. Eu vou receber mais olhares do que você. Porque não é uma questão de eles quererem ver a sua florzinha, de querer ver a sua berriê, a sua busanfa, não. É uma questão do tipo, chama atenção, choca, sai da curva. Entendeu? Você pode usar o que você quiser, mas saiba que há causas e consequências. Não é pro cara ficar olhando. Não é pro cara ficar fixo, olhando, babando pro negócio. Não é. Não tô falando isso. Mas choca, chama atenção, tira do, entendeu? Tu tem aquele choque momentâneo. Então você me perdoe, mas é complicado. Tá errado quem faz? Tá. Mas entendam. Ninguém tá ali, né, na maioria avassaladora dos casos, pra ficar manjando sua bunda. Pra ficar olhando você fazer agachamento. As pessoas passam os olhares. As pessoas simplesmente tão ali treinando e tudo mais. Mas hoje tá completamente fora da curva. Então, irmão, minha única dica pra você, minha solução é, vai malhar. Baixa a cabeça. Foco no seu treino. No seu papelzinho ali. No seu caderninho. No seu tempo. Nos seus movimentos. No seu processo. No seu desenvolvimento. E anda igual um burro, assim. Olhando pra frente. Olhando pro peso. Saiu da máquina. Fica ali quietinho. Entendeu? Olhando pra baixo. Pra evitar murmurinho. Pra evitar confusão. O teu negócio é treinar na academia. E a última coisa que você quer. São essas modernidades. Enchendo o saco. Tu tá olhando pra alguma coisa. Beleza? Fica a dica aí. Fica a minha pegada. Se você gostou desse vídeo. Faça seus comentários. Assistam outros. E se vocês gostaram dos outros. Se inscreva no canal. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.